Nas areias do teu mar Vou te buscar e vou viver a vida inteira Na Jamaica brasileira, terra de morenas, praias, serras e lindas palmeiras Vou viver a vida inteira, na Jamaica brasileira Terra de morenas, praias, serras e lindas palmeiras Regue, amor, praia, sol, calor, mulher e paixão Fina, flor, do nordeste, azul, doce, maranhão Regue, amor, praia, sol, calor, mulher e paixão Fina, flor, do nordeste, azul, doce, maranhão Mais areias do teu mar Escrevi esta canção Qualquer dia desce e solto pra te ver, Maranhão Que emoção São Luís, onde vivi minha primeira paixão Vou te buscar e vou viver a vida inteira, na Jamaica brasileira Terra de morenas, praias, serras e lindas palmeiras Regue, amor, praia, sol, calor, mulher e paixão Fina, flor, do nordeste, azul, doce, maranhão Regue, amor, praia, sol, calor, mulher e paixão Fina, flor, do nordeste, azul, doce, maranhão Regue, amor, praia, sol, calor, mulher e paixão Fina, flor, do nordeste, azul, doce, maranhão